Oi, gente! Lucas de volta com mais um vídeo de Astrologia Jaimene e hoje nós vamos falar sobre os efeitos do Matricarca posicionado na Casa 10. Então, se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo! Na Astrologia Jaimene, o Matricarca é o indicador da sua mãe, porque Matri em sânscrito significa mãe e Karca significa indicador. Então, quando nós unimos a expressão Matricarca, significa o indicador da sua mãe. É a profecia mais delimitada sobre o destino da sua mãe e como a personalidade da sua mãe vai impactar você de maneira mais significativa. Qualquer um dos oito astros pode ocupar o posto de Matricarca, desde os luminares, que são o Sol ou a Lua, as cinco estrelas vagantes, que são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter ou Saturno e até mesmo o Nodo Norte da Lua, o Rarro. Só que nesse vídeo eu não vou focar em descrever os efeitos de cada um dos oito astros dentro da Casa 10, mas sim descrever para vocês o que individualmente o Matricarca produz quando ele está posicionado dentro da Casa 10. Embora você tenha o seu Matricarca no décimo signo contado a partir do seu Ascendente ou Lagna, não significa necessariamente que você terá o Matricarca posicionado dentro da Cúspide da Casa 10. É por isso que na Astrologia Védica nós temos o chamado Mapa Bava, cuja função é de demarcar as Cúspides. Então você de fato deve verificar dentro do Mapa Bava se você tem o Matricarca contido dentro da Cúspide da Casa 10, porque caso o Mapa Bava esteja dizendo que não, então o veredito é não. Você não tem na Casa 10, isso precisa estar muito bem claro. Esse vídeo é direcionado única e exclusivamente para quem possui o Matricarca dentro da Casa 10, calculado de acordo com a Ayanamsha Centro Galáctico Zero Grau de Sagitário. É bastante específica a minha orientação. Então, se você veio aqui porque você calculou seu Matricarca de acordo com a Ayanamsha Lahiri ou qualquer outra sorte de Ayanamsha, eu vou pedir educadamente para você fechar o vídeo e sair, porque simplesmente esse vídeo não é para você, é uma perda de tempo. A minha orientação é bastante específica. Esse vídeo é direcionado para quem possui o Matricarca dentro da Cúspide da Casa 10, de acordo com o Mapa Bava, é calculado pela Ayanamsha Centro Galáctico Zero Grau de Sagitário. Então, se você achou que as minhas orientações foram muito densas e ficaram ainda dúvidas, você não precisa se desesperar porque eu tenho um tutorial que vai ajudar você a encontrar o seu Matricarca. Então, caso você não conheça esse tutorial ainda, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te orientar para um vídeo que tem escrito na capa, os oito carcas. Então, você clicando nesse vídeo, você vai ter acesso a esse tutorial em que eu ensino passo a passo de como você calcular a sua sequência de oito carcas ou charcarcas, ou como se chama em português, indicadores móveis, dentre eles o seu Matricarca, que é o que interessa para esse vídeo. Então, uma vez que você encontrar o seu Matricarca, você pode voltar aqui que a gente vai dar continuidade à aula. Só que antes de eu dar a descrição para vocês, eu devo pontuar o que significa a Casa 10, de fato. A Casa 10 representa a sua carreira e também o resultado das suas ações no mundo. É conhecida como Karma Bhava, na astrologia védica. E a palavra Karma, ela tem um erro de tradução no português. Aqui no Brasil, as pessoas pensam que Karma significa maldição. Como, por exemplo, quando você descobre que o vizinho está com câncer. Nossa, meu vizinho está com câncer. Isso é Karma. Quantas vezes você já ouviu a palavra Karma sendo usado de uma maneira negativa? Só que Karma, no contexto da astrologia védica, não significa maldição. Significa ação. Significa agir. Então, a Casa 10 é a casa da ação. É o resultado de toda a potencialidade do seu mapa. Tudo que a sua família te ensinou, tudo que você aprendeu na escola, que seus pais te instruíram, o apoio do seu cônjuge. Hoje, você vai expressar tudo aquilo que você recebeu como uma ação para a sociedade. Toda ação tem uma reação. Então, a Casa 10 representa a reputação. É o lugar da vida onde a gente fica mais tempo. É uma casa angular. Então, ela é cheia de iniciativa, cheia de ambição. É uma casa do elemento terra. Então, ela tem relação com trabalhos que são remunerados. Essa é, de fato, a casa que representa o nosso trabalho remunerado. Então, caso você tenha o matricarca posicionado dentro da Casa 10, ele vai estar representado pelas letras MK dentro desse quadrado. Esse daqui, como vocês podem ver, é um mapa com o design do norte da Índia. E a Casa 10 é sempre representada por esse quadrado aqui. Então, o que acontece quando nós pegamos o indicador da mãe e colocamos dentro da casa, da carreira, da reputação, da nossa relação com figuras e autoridades. Essa é uma posição conservadora para a mãe. A mãe é uma mulher séria. É uma mulher que gosta de otimizar o seu tempo. É uma pessoa que não gosta de gastar a sua energia com coisas supérfluas. Então, é uma pessoa bastante criteriosa na maneira que ela gasta a energia dela. Sua mãe tem uma vida pública muito ativa. É uma pessoa com enorme capacidade de responsabilidade social. Isso de maneira geral. Lógico que, quando nós verificamos o astro que ocupa o posto de matricarca, isso vai ser flexibilizado. Só que a Casa 10 é uma posição em que o matricarca se sente como se ele estivesse exilado. Porque, originalmente, o matricarca é o produtor dos assuntos da Casa 4, que é a casa que representa a mãe. Então, a mãe, originalmente, tem essa função de ser uma figura de nutrição, uma pessoa que nos acomoda, é uma pessoa confidencial, é uma pessoa que nos reconforta, que são as coisas da Casa 4. E a Casa 10 é o contrário disso. É a casa mais distante da posição que representa a mãe. Então, é por isso que eu digo que o matricarca se sente exilado na Casa 10. A Casa 10 é a sétima posição da Casa 4. Então, se você contar sete casas a partir da Casa 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você estaciona na contagem na Casa 10. Então, a Casa 10 representa os contratos da sua mãe, os relacionamentos, o casamento da sua mãe, como a sua mãe lida com o sexo oposto. E também é a posição matadora para a mãe. Porque a vibração da Casa 7 é uma casa marca, como se chama em sãs, uma casa matadora. Então, essa posição pode gerar uma vida muito pública. Então, a sua mãe está pouco focada dentro da vida doméstica e mais focada na vida pública. É por isso que ela pode ter crises no casamento. E de se divorciar do seu pai, e de se relacionar com outra pessoa, se casar novamente. E ter um padrasto, que é o que a Casa 10 representa também. Ela representa padrastos. Mas isso não significa necessariamente que você vai se dar mal com esse padrasto, que você vai se dar muito bem. Isso significa apenas que a sua mãe tem uma vida muito pública e ela acaba não prestando tanta atenção na parte afetiva e tem mais de um relacionamento. A mãe é menos uma figura nutridora e mais uma figura que alimenta as suas ambições. Então, a mãe instiga você a ser competitivo. A mãe vai contar para você sobre as experiências profissionais dela. Todos os perrengues, todas as humilhações, todos os desafios que ela passou para conseguir chegar onde ela chegou. Alguns planetas fazem muito bem na Casa 10 e outros não. Os planetas da casta militar, que são os chátreas, eles fazem muito bem na 10. Então, se você tem o Sol ou Marte, como sendo seu matricarca, essa é uma combinação em que você tem bastante admiração pela sua mãe. A sua mãe é uma referência de responsabilidade, de autoridade, de força. Agora, se você tem um astro feminino, como sendo seu matricarca, como a Lua ou Vênus, a Lua ou Vênus são astros que buscam conforto e privacidade. E essa casa é muito pública, então, Lua e Vênus se sentem desconfortáveis. Então, essa posição já não gera mais tanta admiração pela mãe, mas sim uma necessidade de que a mãe te alimente emocionalmente quando você está numa crise profissional. O Mercúrio ou Júpiter são posições bastante eruditas. Então, a mãe tem bastante conhecimento sobre trabalho. Então, ela pode dar orientação para você sobre como você conseguir um trabalho. Pode te ajudar a montar currículos, como ser uma pessoa mais convincente numa entrevista de trabalho. Mas, de maneira geral, o matricarca anadés indica uma mãe que é uma pessoa que conquistou um lugar na sociedade. É uma pessoa que é respeitada pelo governo, que tem um caminho pavimentado. Então, a mãe pode influenciar que você escolha a mesma profissão que ela. Principalmente se ela for dona de um negócio que fez sucesso, que é rentável. Ela já está se aposentando, está precisando de alguém que a substitua. Então, essa é uma situação em que o filho vai seguir a mesma carreira da mãe. Não, estou falando que sempre vai ser assim. Se você der a sorte de a sua mãe ter um trabalho em que você gosta, que você se identifica, então, é na verdade uma posição muito surtuda. Mas, essa é uma posição em que a mãe, ela é pouco preocupada com a vida doméstica. Então, essa posição, ela pode ficar mais focada em imagem, em status e a relação entre você e a sua mãe ficar muito pautada em questões de trabalho, em questões financeiras e, assim, ter pouco espaço para crescimento afetivo. É uma posição, assim, ela não é uma posição conduzente para as coisas do matricarca. porque, assim, normalmente não é um papel que a mãe se sente muito confortável porque as mulheres, de maneira geral, são menos ambiciosas do que os homens. Mas, não significa que possam haver mulheres que sejam determinadas, que sejam ambiciosas. No caso do matricarca na casa 10, é uma situação em que a mãe, ela vai ter um comportamento mais determinado e ambicioso que é mais típico nos homens. Mas, não significa que isso é uma coisa ruim. Agora, essa posição, ela vai precisar de uma figura materna substituta. Então, quem é essa figura materna substituta? já que a mãe não é uma figura materna tradicional, você vai ter que ter outras coisas do mapa que te reconfortem emocionalmente, como, por exemplo, um cônjuge que ele é mais ligado em nutrir a sua vida doméstica, ou mesmo um pai que é menos ambicioso e mais ligado em vida doméstica. porque, assim, o matricarca, na casa 10, é uma posição em que a relação pode ficar fria. Ela pode ficar distante. De, quando você precisar de amparo emocional, a sua mãe não consegue dar esse amparo emocional, ela pode te dar um conselho profissional, ela pode te dar uma orientação sobre como você conseguir melhores clientes, sobre como você melhorar a sua imagem, o que é bom. Mas, assim, precisa haver mais intimidade nessa posição, porque corre o risco da relação morrer por falta de intimidade. Então, mãe e filho ou filha, em determinado momento da vida, quando você já conquistou o seu lugar na sociedade, quando as questões de carreira já parecem estar mais resolvidas na sua vida, mãe e filho precisam se conectar com o que vocês verdadeiramente são, que é mãe e filho, que supera questões de margem. Sua mãe não pode gostar de você só porque você teve sucesso. E se você não tiver sucesso? Sua mãe não pode gostar de você só porque você é alguém importante. E se você não for importante? a relação morre aí? A sua mãe não pode gostar de você só porque você fez muito hartas, você fez muito dinheiro. E se você não fizer tanto dinheiro? Né? A relação morre aí? Não. a mãe precisa amar o filho pelo que ele é ou pelo que ela é pelo que se passa dentro do coração porque se não for desse jeito a relação corre o risco de morrer de ficar uma relação de oportunismo materialista tá certo? Então com isso eu gostaria de fechar se você é novo aqui no canal não esqueça de se inscrever de dar um joinha embaixo da tela eu posso subir de astrologia todos os dias e seja sempre obrigado por você não perder nada muito obrigado para a atenção e nos vemos na próxima tchau